Bom, organizei todo esse inventário em prol de um inscrito. Ele comentou aqui no canal que queria montar um inventário dentro do CS2 com skins vermelhas. Então pensando tudo nisso, eu decidi fazer um inventário vermelho pra quem quisesse aí tá montando. O inscrito em si, ele comentou aí, foi o Brando Martins. Dennis, estou querendo montar um inventário vermelho barato. Sei que não sai tão barato por conta da faca e luva, mas gostaria de pedir pra você fazer um vídeo sobre skins baratas que ficam legais no inventário vermelho. Então, pesquisei, pesquisei bastante, skin por skin, procurei alguns temas de inventário. Depois de muito tempo pesquisando, guias, etc, eu consegui montar um inventário e hoje estou aqui pra trazer pra vocês. E pra recompensar esse vídeo, a gente vai fazer o sorteio da M4 Terror Noturno. Porque basicamente ela é um M4 vermelha e combina bastante com o tema deste vídeo. Pra você participar é só você deixar o like e comentar o porquê que você deveria ganhar essa skin. É uma skin que não é tão cara, vale aí 3 a 4 reais mais ou menos, mas é só pelo entretenimento desse vídeo. Pra você participar é só deixar o like e se inscrever aqui no canal, certo? E comenta aí porquê que você deveria ganhar. Pra gente iniciar, eu selecionei a Glock pra começar, que é uma das skins que a gente utiliza muito da parte de TR. E eu selecionei a Glock Elemental, uma skin muito bonita, vermelha, que tem muitos detalhes também em azul, mas a tonalidade que predomina é o vermelho. É uma Glockzinha Field Tested, que está no valor de 26 reais e 29 centavos. Uma skin nem tão cara nem tão barata, como o humano Brandon falou, não tem como a gente selecionar skins tão baratas. Mas temos uma opção também da Glock Maçã do Amor. Aí vai de você aí selecionar qual que você quer. A Glock Maçã do Amor tá em torno de 1 real aí mais ou menos. O que eu mais gosto no Counter Strike em skins de pistol é a Desert Eagle. Uma das skins que me fez mais gostar da Desert Eagle foi a famosa Desert Eagle Crimson Web, ou mais conhecido como Teia Rubra. É uma skin que não é tão cara, não é tão barata, é uma skin muito bonita, que tem muitos detalhes em vermelhos. E nesse vídeo eu selecionei uma Field Tested por 64 reais. Lembrando também, pessoal, que essa skin é uma skin que fica legal também em versões Start Track. Mas é aquela coisa, né? Não é tão barato não. Só essa aqui que não é Start Track e nem Factor New é 64 reais. Não é tão barato. Mas é uma skin que, no meu ponto de vista, é muito linda. Comentem o que vocês acham sobre essa skin. Agora, pessoal, a gente vai falar da P250. A P250 é uma skin também muito bonita. E eu, se fosse escolher de verdade, pro meu inventário vermelho, eu escolhi a P250 Moertos. Que é uma skin que é tipo 40 reais, mais ou menos. Mas é uma skin toda vermelha. Muito, mas muito bonita mesmo. Principalmente se for Factor New ou pouco usado, já fica muito bonita também. E, cara, não tenho nem o que falar. Vocês estão vendo a imagem dela aí passando pra vocês. E vocês devem estar, tipo, admirados, né? Infelizmente, pelo valor, eu não quis colocar tanto nessa lista. E eu utilizei os recursos possíveis, que nem o Brando falou, das skins baratas. E escolhi a P250 Nunca Mais, que tá em torno de 5 reais e 86 centavos. É uma skin que remete um pouco à P250 Moertos, que é vermelha e tudo mais. Só que não chega muito ao tom de 100% vermelho. Ela é um vermelho meio classificado com outras cores no meio. Agora, a P250 Moertos é 100%, né? Mas é complicado. Uma skin também que eu gosto de P250 é a Ferragens. Só que ela não é vermelha, né? Mas é muito bonita. Só fica a dica pra vocês. Agora, pessoal, a gente vai pra uma das skins mais utilizadas aí pra galera de TR, que é a AK-47. Cara, essa skin, teve um tempo que eu consegui ter uma dela e consegui muito barato. Nessa lista, não tem como a gente selecionar tanto as skins muito barato. Porque a K-vermelha, você encontra Headline, você encontra todas essas outras skins aí. Headlaminator. E, tipo, essas skins não são nada baratas, tá, pessoal? Essas skins são o cúmulo do absurdo. No caso, AK Orbita, ainda você consegue encontrar ela fio de teste de 90 reais. É uma skin, sinceramente, muito bonita. Mas o preço não é tão agradável. E aí Ah, no! Two, three... Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Ah! What? Thanks, man! I owe you one. Mas, eu ainda acho que vale super a pena você pagar os 90 reais e ser feliz nessa K, óbvio. Eu poderia, basicamente, selecionar a K-headline. Mas a K-headline tá tendo uma valorização tão imensa que hoje você encontra uma fio de teste de por quase 200 reais. E olha, tem chance de valorizar ainda mais. A quinta skin é, basicamente, a USP. Essa USP que eu decidi selecionar é uma USP que não é tão cara e nem tão barata. Ela é mediana. É a USP Cyrix. Ela tá se encontrando 5 reais e 79 centavos. Uma skin extremamente bonita e extremamente barato. E o mais importante, que é vermelha. Vermelha com outros detalhes preto, branco, essas coisas assim. Eu, particularmente, gosto muito da Cyrix e tem até algumas skins Cyrix em Star Trek, porque eu acho muito linda. Como a gente iniciou esse vídeo fazendo sorteio da M4A1 no Terror Noturno, era já proposital. Porque pra esse inventário eu selecionei a M4A1 Terror Noturno, porque, cara, ela é muito legalzinha. Ela só é meio bem esquisitinha pelos desenhos que tem na skin, mas, por ela ser vermelha, ela encaixa muito bem no inventário vermelho. E o mais impressionante é o preço dessa garotinha. Hoje você encontra ela por 3 reais, 4 reais, mais ou menos, assim. E, tipo, é uma skin muito bonita e com grande chance de valorizar. Pra seguir essa viagem de M4, eu decidi falar da M4A4 também. E pra esse vídeo e esse inventário, eu escolhi a M4A4 Demi o Malvado. Essa skin está se encontrando por 13 reais na Steam. E, cara, muito bonitinha ela. Ela é uma skin que foi muito barata quando foi lançada. Agora ela tá, basicamente, valorizando um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Eu, particularmente, gosto muito dessa skin e recomendo muito pra quem quer comprar. Agora a gente vai pra oitava posição e a gente vem com a WP. A skin escolhida é a WP Acheronte. Ela está em torno aí de 2 reais, cara. Sério, não. 2 reais. Chega a ser um pouco absurdo o preço dessa skin, mas, realmente, é esse o valor. Eu não quis selecionar outras skins mais caras porque vermelha em si é totalmente caras. Vou te dar exemplo da AWP Linhas Vermelhas, que é uma da AWP que eu combinaria muito com esse inventário aqui. Ela está custando fio de teste de 327 reais. Aí vai de você querer pagar ou não numa AWP tão cara assim. Na nossa nona posição, a gente tem a MP9 Dardo Venenoso Rubi. Ela se encontra por 14 reais e 43 centavos. Uma skin muito bonita, mas compensa você comprar em Factory New. Esse valor é Factory New, tá bom? Porque é o seguinte. Essa skin é uma skin que é vermelha, mas tem muito desgaste na pintura quando você pega uma qualidade mais inferior. Então, recomendo que você pegue pelo menos Factory New. Agora, pra nossa décima posição, eu decidi selecionar a Mac 10, Sakako. Essa Mac 10 se encontra hoje por 6 reais e 58 centavos. Uma skin extremamente bonita e extremamente barata. Eu comentei um pouco sobre essa skin recentemente aqui no canal, porque ela é uma skin muito bonita e muito barata pra Mac 10. Porque Mac 10 é uma skin que precisa ser um pouco mais bonita, pelo fato que a gente utiliza bastante essa skin dentro do jogo. Agora, chegamos na décima primeira posição, Galiar Sinal. Basicamente, essa skin é uma skin muito bonita. Ela pode ser encontrada por 11 reais e 35 centavos. Eu, particularmente, achei essa skin também muito bonita. Ela só tá um pouco sumida do mercado. Não sei se é porque eu parei de comprar ou pegá-las, mas é uma skin que tá meio sumida do mercado sim. Na décima segunda posição, a gente encontra Famas Sobreviventes Z. Ela está situada no valor de 3 reais e 87 centavos. E é uma skin que vale muito a pena você comprar em Factor New, pelo valor dela atual hoje. Mais pra frente, ela possa estar valorizando, mas no momento atual, ela tá num valor bem interessante pra que você possa comprar essa skin. Ela tá sempre valorizando, isso é notável, mas é isso, né? Vamos ver até onde vai chegar essa brincadeira e se vale a pena ou não comprar essas skins. Bom, se você chegou até aqui, você assistiu o vídeo mostrando todas as skins do inventário. Agora, eu vou falar sobre algumas skins de faca pra vocês, beleza, pessoal? Então, pensando nessa hipótese, eu seleciono algumas skins, as skins vermelhas de faca, luva, que seja, não é nada barato, como vocês sabem. Então, a primeira skin que eu decidi selecionar foi uma Butterfly Massacre. Uma skin extremamente bonita, mas o preço vai estar passando aí na tela pra vocês, não sei se vocês vão adquirir a esses valores, né? Porque são bem caros. Uma skin vermelha não é brincadeira, não é qualquer outra skin, e elas são extremamente caras. A segunda também, a é vermelha com prata. É nada mais, ainda menos, que a skin autotrônica. Uma skin muito bonita pra faca aí, né? A terceira aqui é a Doppler Ruby. É uma faca um pouco mais cara, né? A M9 um pouco mais cara, mas é questão de gosto e também de bolso, certo? E de luva, pessoal, a gente fica com as luvas de especialista kimono carmesim. É uma luva muito bonita, tá? Tem duas luvas, a Crimson Kimono, né? E também tem a teia rubra. A teia rubra chega a ser um pouco mais barata, eu particularmente acho. Tem a luva também de motorista entrelaçamento carmesim. E também tem a luva faixas abates. Essas são algumas skins de faca e luva que você pode obter dentro do CS2 vermelha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês gostaram, deixa o like, eu vou ficando por aqui. Considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e aguardo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho